Um caso que aconteceu no final de fevereiro se tornou público essa semana em Chapecó. Um fiscal do município é acusado de cobrar em dinheiro R$ 1.200 de um aposentado sobre um serviço que é gratuito. Normalmente os funcionários de uma prefeitura realizam os trabalhos voltados à população e deveria ser de forma gratuita, já que o cidadão paga os impostos. Mas não é isso que aconteceu com esse senhor de 66 anos, no dia 27 de fevereiro. Um funcionário público da prefeitura cobrou dele R$ 1.200 por um serviço gratuito. A vítima não quis se identificar porque o processo contra o servidor, aberto pelo Ministério Público Estadual que investiga por cobrança de propina, ainda está em fase inicial. Ele disse que para legalizar a sala, o que dá para fazer? Não, tem um custo na conta. Dá R$ 1.200, tá louco, R$ 1.200, e o que tu vai fazer? Não, vamos fazer a transferência da sala comercial para a residencial. E queria dinheiro vivo, e eu disse que não tinha em casa, tocava, nem cheque não podia dar, porque eu não sabia quanto eu tinha na conta. Mas antes de fazer o pagamento, o aposentado descobriu indo na prefeitura que o serviço de regularização do IPTU de um imóvel comercial para residencial não precisa ser pago. E lá teve a resposta que faltava. Ela me deu a folha para assinar, mas o que é isso? Eu disse, não, é a transferência da sala comercial para residencial. Digo, meu custo? Não, não custa nada. Assim que a vítima percebeu a ilegalidade, pediu para que o funcionário assinasse um recibo. E ele assinou. Com a assinatura, o aposentado descobriu quem o cobrou indevidamente. Quando ele foi por encher o recibo, ele disse, mas vou botar o que em cima? Daí eu disse para ele, bota a transferência da sala comercial para residencial. Ele botou, está ali, o recibo, tudo. Daí ele se agradeceu, porque eu era que nem pai dele, que o pai dele ensinava a ele fazer as coisas certas e tudo. Agora o aposentado entrou com um processo judicial contra o funcionário público. Já o Ministério Público Estadual fez a solicitação de documentos para a prefeitura. Neles serão analisados alguns fatores em, no máximo, uma semana. A partir dessa análise, poderá ser instaurada uma ação civil pública contra o servidor. O próximo passo agora é ouvir as testemunhas e descobrir se o caso será arquivado ou terá sequência. Em nota, a prefeitura de Chapecó informou que soube do acontecido no dia 23 de março, pelo Ministério Público. Em relação ao caso, foi instaurado o processo administrativo disciplinar para apurar as informações e o servidor foi afastado de suas funções.